O que é o Rodrigo Minotauro Nogueira? O que é o Rodrigo Minotauro Nogueira? Eu tenho um pouco mais de experiência que ele, mas eu já dei para perceber que ele não é um atleta boa, é um cara duro do Mai Tai, não faz suprimento no Jiu Jitsu, então tem que voltar com bastante atenção, como faço em todas as minhas. A preparação com certeza, como você falou, foi muito bem, né? Tem aí o Grover, Pedro Rizzo, só a Casca Grossa treinando contigo. O Thales. O Thales, como é que foi pegar a experiência desses caras aí? Como é que você pretende usar isso na hora? Poxa, para mim, só tem que acrescentar, acrescenta muito na minha carreira como atleta. Aprendo muito com isso cada dia, aprendo uma coisa nova, e espero pôr em prática lá na hora da luta. E em Casca Grossa também é o teu próximo adversário depois de Chutona, cara. O Paulão Filho, apesar de tudo o que aconteceu com ele aí na carreira, os problemas que ele teve, quando ele entra ali no octa, ou no ringue, onde for, é um cara duro de bater, né? Como é que tu vê aí você? Uma promessa aí da MMA, né? O pessoal lá de fora já te olhando, te considerando aí um lutador sendo observado, enfrentando o Paulão, que já teve nessa situação também. Na verdade, eu tô pensando em primeiro a luta de Chutô, passo a passo, e logo depois tem a luta com o Paulão, né? Se não me engano, ele foi o número 2 do mundo, esteve entre 5, né? Entre 5 horas do mundo. E eu espero que ele esteja bem treinado. Você viu agora o que aconteceu com ele no outro evento aí, não sei qual foi o motivo. Também não importa. Espero que ele venha bem treinado, porque eu quero fazer uma boa luta. Espero agradar o Paulão de Pernambuco e toda a minha equipe. A gente tá montando uma estratégia maneira pra dar tudo certo. Conseguir ganhar essa vitória aí, se Deus quiser. E mais umas 2, 3 vitórias aí, já começar a pensar lá fora, né? Pois se eu deixo na mão do Dedé, primeiramente, é tudo na vontade de Deus, né? Na minha vontade. E quando Deus achar que é a hora certa, acho que Ele vai tocar lá no coração do Dan White ou de quem seja o Dedé, pra tentar conseguir alguma coisa pra mim.